Fala galera, Rubens Lins na área começando mais um vídeo. Bem, quem tem acompanhado os últimos vídeos sabe que nós vamos viajar. E faltando aí menos de duas semanas pra nossa viagem, eu e a Dona Onça nós vamos sair agora fazer umas comprinhas. E assim, a gente quer viajar naquele estilo, né, arrumadinho e tal, então nós vamos sair agora pra o Freeport Outlet. Um dos lugares que tem muitos preços legais aí. Vou levar vocês com a gente, eu preciso comprar aí sapato, algumas camisas. Agora são 8 da manhã, a gente acordou cedo porque a gente tá no período de pandemia e nos finais de semana só podemos estar na rua até 1 da tarde. Vamos correr, levar vocês com a gente aí e mostrar vários preços. Aquilo que a gente vai comprar, vou apresentar o Freeport pra vocês, pra quem não conhece. Vai ser um vídeo muito bacana na pegada que vocês gostam. Simbora pro vídeo que hoje tá muito top. Bem galera, finalmente, depois de uns 25 minutinhos chegamos. Rapaz tá com o catenho pra ser peidado. Catenho é demiso. Não tá? Não. Vocês viram há pouco tempo atrás um vídeo bem bacana que eu fiz no Campera e falei desse aqui. A galera que não conhece, olha só o Freeport aqui, bem maior do que o Campera. E a primeira loja que a Andresa quer ir é aqui ó, Mango. A gente ia aqui na Mango, na entrada, pra além do álcool em gel, eles colocaram um saquinho também, ou uma luvinha de saquinho. Aqui não encontramos nada legal não, vamos procurar outro. Vamos agora galera, aqui ó, na Pafoá. Essa fica bonita. Tá bem bacana. 18 euros, era 26, tá por 18. E essa aqui? Essa tá valorosa. A valorosa? Sim, a valorosa é a filha. Aí, 19 pontos, pô. E essa? Bem, é muito. Eu não entendo, é bosta nenhuma. Essa azul tá bonita. Tá só um pouquinho. 16, olha que lindinha essa. Bem menininha, ó. Bem floral, 16. Uma loja que eu vou querer ir, galera, aqui, pra comprar pra mim um sapato, vai ser na Nike. Os olhos chegam a brilhar agora, olha. Gézimo, amigo. Vamos nem entrar aí, né? Vamos sim. Lascou. Música Se inscreva no canal É uma marca de roupas e acessórios que são pouco caras Mas é roupa pra vida toda Eu vi uma calça jeans, 50 euros Agora você usa há 10 anos Olha só, a Nike tá logo ali na frente E eles já preparam aqui um esquema de fila Olha só, a fila começaria aqui supostamente E a loja da Nike é lá embaixo, na cara do cacete E só que a gente vai agora numa loja que é muito bacana Que é essa aqui, Lefty's Gosta? Uhum Também é bacaninha Gosta? Uhum E eu já encontrei uma camisa que eu tava procurando muito Nessa também, Nessa, eu gostei dessa daí Uhum, vou ver essa também Mostra essa aí pra galera Qual? Essa aí Olha só galera, que bonita Essa tá quanto? Tá Aqui diz 9,99 Mas ainda tem 30% 30% de 9 Ou seja, eu vou pagar aí 6 euros Peguei essa daqui também Essa aqui é mais barata Olha aí Já escolhi também essa aqui E essa aqui dos bichinhos Que eu mais gostava de todos e de todos Era esse aqui, perna longa Outra parada que eu também vou comprar É isso aqui, cueca Olha só, um packzinho desse aqui Com três cuecas 9 euros Vou levar um desse aqui E depois eu vou ver se eu acho também outra loja Mais uns Mas dessa loja aqui eu vou levar essas três aqui Galera, e olha só o banheiro como é organizado aqui Olha aí Velho, o banheiro tá lindo aqui Velho, a última vez que eu vinha não estava assim Parece banheiro de hotel, velho Que da hora Já estou aqui com várias camisas Já estou aqui com uma cueca E agora vamos na loja da Nike Que tá aqui na frente Olha só, cheio de gente, fila Nós vamos esperar Até a Nike e a Adidas Logo ao lado da outra Anos depois conseguimos entrar Tênisinho da Nike, olha aí 55 euros 98 euros 98 euros, a Nike Olha só, a Nike aqui Desconto 15 euros Tá brincando Olha só galera É saber procurar 28 euros Em cima dos 28 euros Tem mais 30% de desconto Olha só Tênisinho da Nike E eu vou ver se eu encontro um sapato Aqui Basiquinho Basiquinho, simplesinho Sei lá, talvez feito isso pra viajar E olha quem tá aqui fazendo as compras Cachorro, não é que o cachorro entrou também pra comprar sapato Olha só esse aqui galera 35 euros Tá com 50% de desconto 70 E eu tô procurando um assim galera Nesse estilo Olha só Esse Nike aqui Ele tá por 38 30% de desconto Ainda em cima do valor Esse aqui também azulzinho 38 euros Tá bonito E aí Adidas Eu quero levar um desse aqui assim O que tu acha mais bonito Tem esse Tem o azul Tem esse preto O branco Esse aqui é igual Igual esse aqui galera É, né? Igual Igualzinho que eu tenho Só que eu não gosto Todo preto Eu não gosto não Depois que ele é todo branco Olha aí galera Chinelão Da Nike Deixa eu ver quanto é que tá isso aqui Olha aí 24 euros Só que isso aqui não tem um desconto Adicional não Um monte de sapato galera Um monte de tênis aqui 30%, 41 euros Olha só Muito barato 35 euros Menos 30% de desconto Agora galera Pra provar A gente tem que botar um saquinho aqui no pé E eu vou ver esse sapato aqui Tá um pouco apertado Tem que ser um 44 Olha aí O meu tamanho é 44 A Andres achou um 44 Agora aqui galera Um monte de camisa da Nike Por exemplo Olha só Uma camisa dessa aqui Camisa dessa aqui da Nike Malha fina Ela era 30 Tá aqui por 21 euros E em cima dos 21 euros Entra mais 50% de desconto Olha aí E aí Vai ver alguma coisa pra tu? Cair na Adidas? Pronto galera Sapatinho aqui da Nike Saiu pra mim por 29,30 E agora vamos correr Pra outro lugar Lodinha da Adidas galera Aqui Rapidinho Quando eu vim aqui Há tempos atrás galera Estava com promoção Vem da Arrivoke também aqui Olha só 50 euros Torrado 70 e 80 por 50 Olha aí 40 euros Tá um pouquinho mais caro Mas é muito bonito O sapatinho aqui Da Adidas Mas sapato já chega Só pra mostrar mesmo Pra vocês Olha só como esse aqui É lindo Sapato lindo 45 euros Depois tem esse outro aqui Por 32 Olha aí 32,95 Esse aqui também Esse aqui é bem lindo Também Olha aí E o que eu acho massa Pro cara dar um presente É aqui ó Por exemplo Camisa da Juventus Era uma camisa que custava 89 Tá por 35 Essa também aqui do Monster United Mesma coisa De 89 por 35 Se liga essa camisa Do Bayern de Monique Galera 30 euros Olha aí Agora a dona Alça Quer dar uma olhadinha aqui Nessa loja Avance Olha só galera O preço dos vans aqui E eles estão com a promoção Que é o seguinte Leva 2 E 50% No segundo No mais barato É No mais barato Exatamente Eu até perguntei Se era nos dois Ficar ensinando No mais barato Olha só Esse aqui ó Azul Gostei desse aqui ó 53 euros A Andresa levando o outro A soma dos dois O mais barato A gente paga Só 50% Esse aqui vai sair o que? 26 euros e 50 Tem ele assim Cinzento 50 euros Tem aqui o tradicional A Andresa quer levar Esse aqui ó 50 euros Olha só Esse aqui ó Tipo do Exército 46 euros Pronto galera Já pegamos aqui Mais dois E se eu não pegasse Estava lascado Pronto Pegamos aqui Chegar em casa Eu mostro pra vocês Agora a gente não tem muito tempo Porque já vai encerrar Aqui Funciona até meio dia E 45 E devido ao estado De emergência Nós só podemos ficar na rua Final de semana Sábado e domingo Até as 13 horas Beleza galera Acabou de chegar em casa Vamos arrumar tudo Isso aqui Mostrar aquilo que nós compramos E quanto foi que a gente pagou Olha só Sapatinho da Vans O meu Igual da Dona Onça Eu também gostei muito Desse laranja aqui O Nike Bem discreto né Compramos aqui O sapato Que eu acho que era Projudado Tô precisando de sapato Depois tem as camisas Aqui ó Mas deixa eu falar Aqui do valor Esse meu sapato Ele custou 50 euros e 88 Tá aqui a nota fiscal O da Dona Onça Custou aqui 43 43 euros Olha só a diferença Do tamanho do pé Vé Claro meu filho Você queria que eu calçasse 44 também Olha aí Depois vinhamos aqui Na Left Compramos aqui As camisas que vocês já viram né Pra só 9 euros Mas com desconto aqui De 30% Camisa bem diferente Compramos aqui 4 É 4 camisas E também aqui Cuecas Que eu tô precisando Depois eu vou ter que comprar mais Na Left Velho Custou 30 euros e 95 É Ficou um pouquinho caro Por conta do valor da cueca 9 euros É A beleza Tem lugar mais barato Mas eu preferi comprar lá Porque eu sei que são boas Duram bastante As camisas também Tem uma camisa mais barata De 2 euros Mas pronto Eu gostei muito dessas aqui Levamos essa Tá feito 30 euros na Left E também compramos ali Algumas outras coisas na Nike Naquela loja Na Claire's né Mas ali eu não vou mostrar Porque vão ser presentes Que a gente vai tá levando E o pessoal assiste aqui o canal Conhece Então tem que ser surpresa Coloca aqui embaixo O que vocês acharam Dos preços Deu pra mostrar várias coisas Lá no Freeport Muita coisa legal A gente tava sem tempo Por conta dessa questão Da pandemia Aí gente Nas carreiras Fala pra gente O que vocês acharam Dos preços Que a gente conseguiu mostrar Muita coisa bacana Lá no Freeport Infelizmente Tava com o tempo Muito corrido 1 hora da tarde A gente tinha que estar Aqui em casa Então A gente vai ter que voltar Tu bebeu minha cerveja Não Doida Tu bebeu minha cerveja A dona Alta chegou cheia de cedo Já tá tomando cerveja aqui Enfim A gente vai ter que depois Comprar mais coisas Preciso comprar calças Preciso comprar mais o que Um boné Algumas coisas E mais presentes também E claro Quando a gente for gravar Vou levar vocês com a gente Beleza Pra mostrar aí A galera Curte muito preços aí Compras Shopping e tal Vou levar vocês com a gente também Beleza Então assim ó Corre aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não faz parte Da sua família Faça parte Seja muito bem vindo E aí galera Que já faz parte Obrigado por estar esse tempo Todo conosco Você quer dizer bonita né Que linda Valeu por estar esse tempo Todo conosco aí Deixa seu like Pra fortalecer Beleza E deixa seu comentário aí Que é o que vocês acharam Beleza Um beijão no coração Fiquem com Deus E é nóis Instagram da Dona Onça Instagram da Dona Onça Meu Instagram Fui Tchau Fui Tchau 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 Tchau